É, fazenda, acabei de voltar de Portugal, nem pousei direito, os caras vão rolar como? Fecharia, irmão. Pô, você tá crescendo, hein, velho? Não vai ficar muito papo show, não? Ficar xipado? Aí vai roubar a cena das minas, velho. Não vai se bugar tudo, né? Como você fala, né? Tá bugando, irmão. Caralho, em compensação, o nosso brother tá como? Eu sou o caneco, velho. Pô, lançamos o projeto, o Mens Fizik, pá, todo mundo botando fé. Qualquer coisa, tá mal, velho. Não, todo mundo. Não, perdeu quantos quilos foi pro saco, não, fala pra ele. Qualidade, caralho. Não, foi um dos quilos. Foi pros quilos, dá pra ver, né, te dar a mente, quem manja aí, ó. Pô, os quilos, saco. Puxaria, perdiu, mas aí, vamos voltar, também vou voltar na ativa. Partiu. Eu comecei por me dar gala. Um shape inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, um shape estilo Thor. Desejei para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata. E aí, velho, tem moral de pedir um gelo na pizzaria, velho? O que vai para nós, velho? Mas quebra você, velho, pô, põe um imbonezinho, pô, só que você tá passando na rua, pô. Olha aí, vamos preparando aqui, vou dar uma aquecida aí, velho. Quer escolher um gelo pra nós lá, velho? Vamos, vamos, vai, tá, velho. Caralho, esse cara roubando gelo da pizzaria, velho. É, galera, treinozão finalizado. Colei aqui na bola do Arthur, me tirou algum pós-treino. Vamos dar um Jetson, vou pegar a calça dele e vamos dar um Jetson ali com o Jerry. Olha como o cara é focado, hein? Fui treinar show, velho, pra dar show. Fui treinar coreografia, sei lá. E vamos pro Uber voltar pra... Deixei meu carro lá, colhei na casa do Arthur. Vamos voltar pra academia, pegar meu carro e partiu. Segunda-feira, rapaziada, colamos lá na Easy, né? Tava rolando funkão. Ficamos lá, eu e o Jerry, mais o Arthur, parceiro nosso aí. Acabamos, nem gravei nada. Curtiu um poucozinho o rolê. Nem fiquei muito também. Tô voltando pra casa já. Aquele sentimento, cadê, dona Mera? Nossa mensagem, onde é que nós tá? Pesado, né? Mas acontece, acontece. Tá olhando por nós aí, pesando nos meus anjos lá. Falando, deixa esse menino, carro essa hora, não comeu nada. Tamo junto. Chegando em casa. Terça-feira, minha mãe, de 42. Onde a gente não está, galera? Housing, tatu. Conta aí, qual é a brisa, pai? Trombei na rua aí, perdido. Acabei de fazer... Acabei de dispensar o cliente. Atravessando a rua ali, indo pra casa. Tão desse doido aí, né? Ele se apresentou, falou que fazia tatuagem, né? Se eu não queria fazer um trampo, eu falei, irmão, eu tenho um petequinho branco aqui. Quer fazer agora, Eli? Agora? E tamo aqui, mano, fazendo. Mostra o seu trampo pra galera aí. Isso aqui é o trampo que você fez, seu brother. O senhor fez? Foi. Foram 23 horas de sessão na última tatuí que ganhamos o primeiro lugar. Pesado, velho. Tendo a perna também. Vou mostrar a perna também. Vou sacar a referência. Nossa, pera aí. Você tem um estilo de tatuagem ou tatuagem tudo? Eu faço de tudo. Mas a minha preferência é realismo e surrealismo. Eu gosto muito de fazer. Você já desenhava na mão, né? Já. Fiz curso de mangá, fiz dois anos de mangá, fiz quatro anos de pintor mitela. Mas você nunca me deu tatuagem tão rápido assim, né, Rona? Não. Tipo, puta de 20 conto, velho. Agora? Vim então. Vamos lá, então. Mais uma hora da manhã, velho. Pega a visão. Eu preenchei esse buraquinho nosso aqui. E vamos ver. Trouxe dois bruxos aí, ó. Vai se converter a bruxaria, velho? Vou fazer também, velho. Como é que dizia? Sua mãe não vai passar, não? Ah, se ele passar, fodeu o quê? Fodeu, né? Vai fazer também? Vai, rapaz. Vamos ver o que esses caras vão apontar aí. É, rapazé. Eu tô só preenchendo um buraquinho que faltava ali, ó. Não. Rapazé, ela finalizou, ó. Mais um trampinho pequeno. Só pra preencher o buraquinho. Cadê? Cadê, pai? Eu tô atuando o bucharia? O que é? O Z do Daninha Chinina. Tá cortando? Tá, tá, tá. Pé de pipa pra caralho, né? Esse cara tá pequeno. Só perde pipa lá, de mano. Só lá. Gás que eu tô tudo, né? É por isso que os caras estão me zoando na rua, né? Vai empineir esse cara. É por isso que os caras estão perdendo a moral, mano. Vai sair ali em final. Vamos lá. Ficou legal, hein? Virou bruxo. Cadê? Essa é a brisa, hein? Doeu? Tá, deu um pouquinho. Cadê a bruxaria ali, pai? É, essa é louca, hein? Pesado, hein, velho? Totalmente dá pra fazer um triângulo ao contrário, meter uma coisa inversa. Eu sou uma que deserga. Isso já era, hein? É isso aí, rapazes. Todo mundo tatuado aí, ó. O tio Trau, foda-se. Tudo louco, velho. Fala o Instagram pra rapazes. Ela se guia aí, né? Onde é a localização aí? Fica na rua João Antônio Andrade, número 41. Ponte Rasa, né? Tem um cartãozinho aí que eu vou botar lá. Housing Tattoo. Housing Tattoo. Chegou o João tá aí na bruxaria. Que horas são, velho? Underline Inc. Underline Itat. Três e meia. Três e meia da manhã os caras estão com, velho. Isso aí é louco. Nada. Bom, galera, tô aqui fazendo a minha mala no sentido segredo. Levando os produtos do Gargolfo aí. Fidelizando pra nós usar na viagem. Mochilinha. Poeca, regata, meu de latex ali. Tô junto e acompanha. Rapaziada, mais um vídeo se iniciando, mentira. Mais uma viagem se iniciando. Hoje eu tô num aeroporto diferente. Hoje eu tô num aeroporto de Congonhas. É do outro lado da minha casa. Mas como eu sou um cara... Mano, pra viagem eu sou pica, velho. Sou pica no bagulho porque eu vou cedo. Vou com três horas de antecedência, como é uma viagem internacional. 3 e... Minha viagem é sete horas. Cheguei, 4 e 40. Tô levando bagagem pra não pagar excesso, né? Vamos ver se vai dar pra passar tudo certinho. Tem uma escala em Brasília. A molecada lá conheceu a nós. Ó lá. Caralho, viado. É nóis. Partiu. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Aeroporto de Guarulhos. Mentira. Aeroporto de Distrito Federal. Mentira. Aeroporto de Brasília. Tô errando pra caralho, hein, velho. Aeroporto bem grande. Vou fazer uma escala aqui, sair de Guarulhos. Vem sentido São Paulo. São Paulo. Brasília. Brasília. Destino final. Tamo comendo um franguinho, dois vaião, tomate, salada, aquilo ali e arroz, feijão. Um pouquinho a zero. Obviamente, tamo partindo já já. Algumas horas de viagem. Vou ir dormindo capotado. Vou tomar um bagulho sonífero e partir dormir. Acabamos de pousar aí. Não gravei muito no voo. Tava com frio do caralho, esqueci de colocar minha calça nas bolsas, mas acabamos de pousar. Aquela salinha básica pesando na mente. O que você faz da vida? Por que você viaja tanto pra cá? Mas, aparentemente, fomos liberados. Mas eu só acredito quando a gente sair realmente do aeroporto, velho. Eu não sou muito bom com a alfândega de países diferentes. Então, pousamos. Peguei minhas malas. Fui liberado. Vamos ver. Vamos junto. Contando pra vocês aí. Acabei de chegar, deu tudo certo, passamos na imigração, passamos na alfândega e embora. Pô, tô fudido, tenho que acordar meu brother, vai dar ruim. Apertei a campainha. Será que vai dar bom, vai dar ruim? Vamos ver. Tô fudido do caralho, velho. Sabia que uma caça dessa aí você vai falar tudo o que eu quero saber? E aí, pai? Sumido aí ou zoguei? Muito grande isso aqui, velho. Não dá pra tomar não, mano. É dois pra cada. Nem fudei. Vamos abrir e dissolver melhor na água. Porra, aí morre, velho. Nossa. Porque tem que ter a proteçãozinha. Mas o que é isso que bate? Ele fica loucão? Fica loucão. Só vira, pai. Uma só daquela vez. Eu vou vomitar, mano. É muito grande. Não, pai, põe em mim. Eu nem vou tentar. Mais outra. Não. Então a gente vai fazer uma cordezinha e fala, só vira, pô. Não tem cedo. Toma as duas, quero ver você. Não, não. Você tá acostumado. Não, uma só. Pra que duas? Pra que duas? Tem que bater. Iniciante, não sou igual você. Pô, uma não vai bater. Give it to Jessica. Não, 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 não. Vai ficar loucão? Não, não tão. Não, uma só, calma. Duas, duas. Não vai ficar loucão. Não, uma só, uma só. Calma. Nunca toma esse negócio, eu não estou acostumado. Como é? Aqui não precisa usar o capacete? Não precisa não. O motinho aqui é de boa. Caralho. Para aí, mano. Você não tem? Força! Cadê a academia? Quantos cavalos você falou que essa moto aqui? 150. E essa aqui é a minha aqui, 250. E essa marca não tem no Brasil, não tem? Tem, é Vespa. É caro, você não tem lá? É. Aqui também é carinha. Isso aqui eu paguei... Caralho, já bateram aqui, né? É. Quem foi? Eu emprestei para o meu amigo. Cadê? Paguei 2,500. É caro, né? Por ser... Precisa um carro, dá para comprar um carro. Caralho, velho. Aqui também foi o seu amigo, né? Não, eu fui eu. Olha o esporte aí, a galera acha que só no Brasil é futebol, né? A galera treinando aí. Esse parque aqui é público, é, né? Mas é duro latino aí, mano. Não tem muito grande, não. Jasslin! Olha o rodo ali, ó. Jasslin! Esse trincheiro? Jasslin! Vai jogar uma moto, pô. Pô, não pode falar no celular, imagina filmar. Imagina filmar, pô. Você voltaria para o Brasil, pai? Para passear. Agora é Bolsonaro, não? Você acha que vai mudar alguma coisa lá? Alguma coisa vai, né? Olha os pedreiros aí, ó. Como é que chama? Os pedreiros ganham dinheiro aqui, não? Ganha. Aqui é um bagulho de atletismo, né? É, olha a mulher aqui, ó. Olha. Porra, velho. Vou botar isso, né? Caralho, velho. Porra, é um time só feminino, né? Acho que é da escola. Porra, a mina dando um gás ali, velho. Vou tentar acompanhar ela na outra. De fit para a galera, basquetezinho, aí galera jogando. O moleque brincando ali de boa. Galera lá atrás, caralho. Valorizar. Só o Brasil que não valoriza desse jeito, né? Não tem umas paradas assim. Tem uma ou outra, parcológico, Tietê, mas... Busão bem americano mesmo, né? Bem nível school bus, ó. Desenrola, velho, zumbi desenrola aí, videozão, pai. Oi, bro. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Caralho, um videozinho bem americano mesmo. E aqui é peru escolar mesmo? Peru escolar. Mas já estão de aula, galera. Ônibus, né? Ônibus, né? É... Eles são do Brasil. Sim. No Brasil, eles não são as clubes. Não, não é assim. Não, mas não é assim. Não, mas não é assim. Não, mas não é assim. Praia, galera jogando um roleizinho. Verãozão. Então, galera, todos os Estados Unidos, vem pra cá, né? Nesse... Porque é frio aqui em... Na Evânia aqui, aí fica legal, ó. Caralho, tem as gringuetes de... De salto, papai. De salto, velho. E é branquinha. Rosinha, pros mais experientes. Caralho, a gringuetes ali com... Chama atenção lá embaixo, Felaz, ó. A gringuetes com... Que bagulho, ó. Colorido. Olha a praia. Mas a água deve ser fria pra caralho, né? Tá friazinha hoje. Parece um... Parece um... Um lago. Não tem onda nenhuma. Tem tubarão aí, pô? Também, eu acho que tem. Por que que é o seu cartão de ferro, velho? Poderoso. Mas é mesmo, sem maldade? Ah, é. Não, eu vi no aeroporto que tem uma salinha VIP, pá, pá, pá. Não, tem umas vantagens esse cartão aí. Tipo, os aeroportos tem uma salinha deles, Uber Express. É tipo o cartão Black aqui, não? É. Tem o... Dá desconto no Uber também. Usa o Uber, tipo... 20 dólares no mês em Uber. É porque a pessoa tem, né? Você tá tendo? Caralho. Caralho, é menos... Não, tem que pagar uma anualidade aí, pra ser uns 400, 500 dólares aí, no ano. E a galera, tem 400 dólares por ano, é pesado pros caras aqui? Ah, dividindo aí no mês aí não dá muito não. Mas é bom, as vantagens. Tem limite aqui? Aqui é débito ou só crédito? É crédito. Dá pra passar uma Ferrari aí, meu pô. Sério mesmo? Não tem limite? Sem limite. É sério mesmo? Devolve logo aqui antes que você... É? Mas é sério mesmo, sem limite? Sem limite. Caralho, velho. Mas não dá pra passar uma Ferrari? Vamos lá, ó. Tá? Vamos lá. Caralho. E se roubar aí? Aí, por cartão de crédito, dá pra, tipo... Quando a atualização é muito alta, tem que autorizar e tal. Mas dá pra passar tudo, mano. Como é que funciona o crédito aqui no Anagrinho? No Brasil dá pra passar em 12, sei lá. Mas aqui tem juros, não? Aqui não dá pra igual ao Brasil, não. Pagar em 12 vezes, não, meu. Aqui não é igual. Aqui é diário. Aqui não existe aqui. Mas como funciona? Vai um crédito? Seria 30 dias? Cartão de crédito, é. Não existe? Não, tem uns planos lá que você paga mais assim... Mas aí tem juros, é isso? Tem, mas não é igual ao Brasil, não. É mais tranquilo. Mais tranquilo. Depois de ter andado de moto aí, fazendo cardiozinho também, ficado louco. Nem bateu o pré-treino, né? Não bateu nada. Bateu porra nenhuma, só tomou um. Tamo aqui no Publix, mano. O ruim de Miami é isso, o de caro aqui, né, velho? Não tem Walmart aqui? Não, aqui perto não. Miami Beach não, só longe. Porra, mano. Walmart é que pobrão, igual a nós. Agora aqui, acho que nem tem frango desse... Tem, tem, não é tão caro não, mano. Ah, vamos ver, então. Tô finalizando o vídeo, galera. Hoje é de sabadão aqui em Miami. Tô no caso do meu brother, Zugi. Hoje foi o aniversário da filha dele. Tem muita história aqui. Quando eu vim pra cá, a filha dele tava no hospital. Quatro meses pesado. Foi um clima pesado. E eu me emocionei também quando foi feito o videozinho aqui da trajetória da filha dela no hospital. Deles, né? Do Zugi, da mulher dele, da Jéssica. E você que tá junto com a gente, acompanha o Zugi aí no Instagram. Moleque é da hora, velho. Coração bom. E sempre quando eu venho, eu prefiro ficar aqui, tá ligado? Dormindo no sofá. Tô dormindo aqui, ó. Mas, mano, sou muito bem recebido. Moleque de boa pra caralho. E tem a filha dele, tem a esposa americana. Acabo aprendendo o meu inglês também. E tem alguns negócios que eu tô fazendo com ele aí. Futuramente que eu quero morar ou aqui ou em Portugal. Então, tamo tem que fazer negócios, né, mano? Às vezes a galera acha que eu sou burro, tapado. Tô longe de ser, irmão. Tô longe de ser. Eu vi a galera comentando aí a respeito da minha tatuagem. Cara, sou eu, cara. Não finjo ser eu que eu não sou. Tô depressivo? Não, não tô depressivo, cara. Tem sinais de depressão, de depressão. Eu não queria viajar, não queria sair. Não queria isso, não é aquilo. Eu tenho tatuagem desde quando a minha mãe era viva. Desde quando a minha mãe pisava na mente. Eu sempre falei, mãe, eu sigo um cara dos Estados Unidos, o seu Davidson Fizik. Ele tem um carro legal, ele tem umas tatuagens legais, ele tem um chefe legal. Então, vamos acompanhar isso. E hoje, pai? Fazer um Jets? Tomar uma. Dá uma vodka aqui. Expliquei pra galera aqui da Vitória, né? Me emocionei no videozão. Foi foda, mano. Foda, né, velho? Ficou quanto tempo no hospital? Ficou quase quatro meses. Quatro meses, né? Pesado pra caralho, mas hoje ela tava aí andando. Até me emocionei no meio do vídeo. Acabou saindo algumas lágrimas aí. E hoje, mano, 6 horas da manhã, ela já acorda aqui, ó. Aqui nos brinquedinhos. Olha os brinquedinhos aqui, ó. Pulando nesse brinquedo aqui, ó. Vou guardar esses brinquedinhos. É, é isso, né? Ela gosta de fazer isso. Eu vou esconder esse brinquedo hoje, velho. Não, deixa aí, ó. Ela chega pulando isso aí. Então é isso, rapaziada. Toma aí Miami, Federico Online. Tem Toguro, segue o Zug lá e é nóis.